O Brasil tem jeito. Esse jeito é a educação, pública de qualidade e para todos. E essa educação se faz com boas políticas públicas, bem implementadas todos os dias. A gente foi atrás das experiências educacionais de sucesso, mas antes estudamos porque elas são tão boas, quais foram os seus passos e o que eles fizeram para a gente poder mostrar esses caminhos para inspirar, mostrar que é possível uma educação pública de qualidade. Não para poucos alunos ou em poucas escolas, mas para todos. E o mais legal foi sair pelo país para conhecer as pessoas, os rostos e as histórias de quem transforma a educação. O Brasil tem muito a aprender com o próprio Brasil quando o assunto é educação pública. E a gente está aqui para compartilhar com vocês tudo o que a gente viu, ouviu e aprendeu nessa jornada. A primeira infância é um momento que o desenvolvimento explode na criança. Desenvolvimento cognitivo, social, emocional, físico. É nesse período, por mais que a gente ache que ela não esteja entendendo, compreendendo nada, é onde ela está se apropriando de tudo, do mundo. É na primeira infância que a gente desenvolve as nossas conexões neurais. É na primeira infância que a gente aprende a se conectar com o outro. E a gente aprende coisas que a gente pode levar para o resto da vida. Empatia, carinho, apreço pelo outro. Garantir o acesso à creche é uma das políticas públicas mais importantes na primeira infância. E isso é ainda mais fundamental para as crianças de famílias vulneráveis. Pensando nisso, fomos conhecer as experiências de Londrina e São Paulo, cidades muito diferentes, mas que conseguiram ampliar o atendimento em creche, principalmente para as crianças mais pobres. Eu sou greca, eu sou professora de educação infantil, tenho 34 anos. Eu sou o Henrique, tenho 34 anos, sou acupunturista. Nós temos a Laura com 4 anos e o Davi com 1 ano e 9 meses agora. Tem muita gente que vê a educação infantil como, ah, vou levar lá que vai cuidar da criança. Ah, eles só brincam com as crianças. Mas é nesse brincar que eles vão entender muita coisa. Vai muito além do cuidar. Socialização, timidez, né? Até na parte motora, né? Isso. Tudo tem intenção ali. Eu, como professora, a gente fala, por mais que não pareça, ah, eles estão brincando de pega-pega, mas existe uma intencionalidade naquilo. E... e... Embora não seja obrigatório matricular as crianças nas creches, o Plano Nacional de Educação definiu a meta de, pelo menos, 50% das crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches até 2024. Só que, atualmente, apenas 37% das crianças nessa faixa etária estão matriculadas. Para piorar, existe uma enorme desigualdade. Enquanto cerca de metade das crianças mais ricas estão matriculadas, só um quarto das crianças mais pobres têm acesso a esse serviço, justamente as que mais precisam de creche. como mudar esse cenário? Londrina é a nossa primeira parada na busca por respostas. Maria Tereza! Super bom estar aqui com você. Muito bom, muito bom. Olha só, a gente fez o teste. Sim. Estamos vacinadas. Vamos conversar um pouco sem máscara? Vamos, vamos. Um pouquinho, ó. Pronto, sim. Bom te encontrar aqui. Obrigada, obrigada por terem vindo. Obrigada por contar essa história linda de Londrina, superação total da cidade. Eu sou a Maria Tereza Pascoal de Moraes, sou secretária da Educação aqui em Londrina desde 2017, mas sou professora, sou advogada. Eu acredito que a educação impacta a vida das pessoas, especialmente a educação infantil. E gerações melhores virão a partir desse atendimento. Eu lembro que quando você começou aqui tinha um problemão, né? Fila para entrada nas creches. Essa era uma ferida na cidade. Nós tínhamos muitas ações judiciais, mais de 600 no ano de 2016, pedindo uma vaga na creche. Muitas mães desesperadas, não tinham onde deixar o filho, não tinham perspectiva de conseguir. Toda a imprensa dava conta de 11 mil crianças na fila de espera, o que seria impossível de se resolver em quatro anos. E aí a gente começou a gestão em 2017 organizando essa fila. Então, a central de vagas é o lugar que organiza a fila, mas que atende. Porque antes a mãe procurava quatro, cinco lugares diferentes e havia quatro, cinco vezes e não. Ela tinha que ir em cada creche para ver se tinha vaga. Exatamente. Então, agora as mães vão aqui para a central única de vagas. E aí vocês têm o quê? Vocês têm um cadastro? A gente faz um cadastro super rigoroso. A gente tem o acompanhamento do assistente social e a gente tem algumas informações fundamentais para entender. Mãe, onde você trabalha? Ah, no caminho eu tenho uma vaga ali. Ah, mas perto da casa da mãe, da avó da criança que fica. A gente entende a dinâmica da família e ajuda essa mãe. A gente entende situações como caso de doença na família, situações de abuso, de violência. E essas crianças são as nossas prioridades sempre. Até 2016, Londrina vivia grandes desafios no acesso à creche. Estimativos do Ministério Público local indicavam que aproximadamente 12 mil crianças estavam à espera de uma vaga. Esse número era maior que a demanda real, já que muitas famílias buscavam vaga em mais de uma unidade, o que gerava cadastros repetidos. Havia necessidade de organizar a demanda e pressão da sociedade por mais vagas e menor tempo na fila de espera. Como a gente pôde ver, o grande pulo do gato para a cidade de Londrina foi a criação desse espaço aqui, a Central de Vagas. Um local que unifica, centraliza e organiza as demandas por vagas, olhando para as particularidades de cada caso e de cada criança. Você é a gerente da Central de Vagas? Isso. Então, aqui é onde tudo acontece, né? As mães vêm para cá para poder encontrar a vaga dos seus filhos. A mãe que solicita uma vaga na creche, ela liga, agenda a entrevista, no dia e no horário agendado, ela chega aqui. Daí, a mãe entrega os documentos, porque na hora que ela faz o agendamento, já tem uma lista de documentos, né? Que ela recebe, que é necessário para fazer a entrevista. Daí, o atendente pega os documentos, a gente tem um sistema informatizado e ela coloca todas as informações no sistema. E o próprio sistema classifica a criança na lista de espera da creche e ela pode escolher até três creches que sejam do interesse. Na entrevista, a mãe coloca a situação da família, quantas pessoas moram na casa, a renda familiar, ser atendida pela rede, subredes, foi encaminhamento de creias, conselho tutelar. Então, aqui, os casos mais críticos são tratados com lupa pela Dilma, é isso? Sim, eles são triados e eles têm prioridade. Então, nós temos alguns critérios pré-definidos. Nós criamos eles junto com a Defensoria Pública e o Ministério Público, no início da Central de Vagas, que são as crianças que sofrem violência, crianças que os pais estão em situação de privação de liberdade, crianças encaminhadas pela Secretaria da Mulher. Isso é muito interessante porque a gente precisa realmente fazer um esforço maior para as crianças que mais precisam, né? Porque a gente sempre fala que, para trabalhar na Central de Vagas, precisa ter empatia e bom senso. Ah! Os dois caminham juntos, né? A mãe vem, senta, conversa, vê a situação, hoje é o porte fechada, a família, a pessoa conta a história, né? E a gente vai tentando assim, já a família está conversando, já está tentando direcionar, tipo assim, o que nós vamos fazer? Então, assim, a gente faz de tudo, gente, faz de tudo para a gente conseguir encaixar essa criança. O ano passado, a Câmara Municipal fez uma lei para que ela virasse realmente uma política pública, né? Ah, maravilhoso! E os critérios já estão pré-estabelecidos na legislação, então o pai pode acompanhar a situação do filho na fila de espera, que está no Portal da Transparência e junto já tem os critérios que são essenciais para ter acesso à vaga. Você tem um lugar que nem a Central de Vagas, ela cuida das vagas de toda a cidade. A minha filha, ela perde, vamos dizer assim, em colocação porque ela tem pai e mãe e os dois trabalham, os dois trabalham com carteira assinada, então a colocação dela vai mais para trás porque existem mães solos, crianças que moram em lugar de risco, a mãe que não trabalha e por isso não tem como sustentar a criança. Existe tudo isso, então a gente fala assim, ah, minha filha foi para o final da fila. Eu entendo que tem crianças que estão numa situação pior, que tem criança que vai para a escola para comer. Quando alguém entra com uma ação pedindo uma vaga na creche, vai ser concedido, porque é direito daquela criança. Só que quando você tem que seguir padrão, você não pode encher uma sala de aula de criança, porque você tem um padrão mínimo de qualidade para manter. E isso estava acontecendo muito, os professores já estavam desgastados, porque toda hora tinha uma criança, a gente falava a ordem judicial, a ordem judicial, as crianças viraram ordens judiciais, não era estabelecido isso. Os diretores e os gestores das unidades estavam esgotados, porque as famílias procuravam, não tinham, eles arrumavam confusão com razão, porque eles estavam querendo obter aquele direito, não ter acesso à creche. A defensoria pública no começo foi fundamental para iniciar, como nós vamos resolver esse problema, a gente não quer mais judicializar, porque isso não resolve. Judicializar e efetivar a justiça são duas coisas completamente diferentes. Explica por que é importante a gente reduzir a judicialização no campo da política educacional. Ir para a justiça deve ser o último momento para a gente conseguir toda essa efetivação, principalmente pensando em políticas públicas, que a educação já é um direito, então ela já tem que ser efetivada. No entanto, a judicialização, um aspecto de desvantagem, se a gente for falar, pensando aqui na central de vagas, como a gente tem os critérios de vulnerabilidade que fazem, fomentam a lista de espera, muitas vezes o judicializar acaba sendo um fura-fila. A criança que está em primeiro lugar, que tem vários critérios de vulnerabilidade, se a gente judicializa, a gente também pode acabar passando na frente da criança. Como tudo está organizado, a gente não tem mais uma tensão. Toda vez que a família procurar uma vaga na creche, tinha um desgaste muito grande, tinha um desgaste com a prefeitura, tinha um desgaste com o governo, era muito difícil. Isso foi resolvido, porque as famílias nos procuram e a gente atende a necessidade de cada uma. E para a instituição, esse embate que era oferecer uma vaga ou ter que escolher para quem que ia atender, às vezes quem chegou primeiro, isso não era justo, eles estavam vendo que não era justo. Então os próprios professores e gestores das unidades acalmaram o coração, conseguem fazer um trabalho melhor. O professor sabe que não vai chegar um mandado judicial na sala dele, que ele vai conseguir trabalhar com aquele tanto de aluno que é seguro, que é saudável, que é necessário. A cidade de Londrina conseguiu expandir o número de matrículas em creche de 3.500 em 2016 para 6.500 em 2020. Diminuir drasticamente a fila de espera de 6.000 crianças aguardando por vagas em 2017 para cerca de 2.300 em 2021. E por fim, reduzir consideravelmente a desigualdade no acesso. Hoje, apenas 4,5% das crianças que estão na fila de espera são consideradas vulneráveis. Faz toda a diferença quando a gente tem uma gestão que tem a intencionalidade de acabar com a desigualdade, de promover a equidade. Ainda mais agora com a pandemia, que essa desigualdade aumentou. Então faz toda a diferença e isso é algo que todo município pode fazer. Ter políticas para reduzir a desigualdade educacional. Quando a gente pensa em oferta educacional, sempre vem à mente primeiro o executivo. E na verdade é a soma dessas partes todas que compõem o Estado, que é o executivo, o legislativo e o sistema de justiça. E quando eles trabalham juntos, dá super certo. E a gente está vendo isso aqui em Londrina, como dá certo. Em 2006, o desafio de expansão das vagas em creches em São Paulo era grande e complexo, como a própria cidade. Estimativas indicavam que havia 194 mil crianças à espera de vagas contra 64 mil matriculadas. Ou seja, a fila era três vezes maior do que a oferta. Além de vagas insuficientes, faltava uma demanda organizada por regiões e critérios para beneficiar as crianças de famílias mais pobres. O resultado foi um enorme número de ações judiciais que, como já vimos, só a profunda desigualdade. Quer dizer que você trabalha, cuida dos filhos, cozinha, mora aqui. Como é essa dinâmica familiar na casa com tudo junto misturado? É um pouco corrido, né? É bastante corrido. Para você trabalhar, tem que estar na creche. Tem que estar na creche. E a creche, ela te dá essa estabilidade, né? A criança estando bem, estando saudável, você tem aquela frequência de horário, de dias, que você pode se organizar. A Helena, eu já estava mais estabilizada, né? Emocionalmente, vamos dizer assim. Já estava com a experiência de saber os benefícios da creche, de você poder planejar a sua vida. O Gabriel tem nove, a Helena tem dois... Dois e dois meses. Dois e dois meses, né? Como que é, assim, você consegue enxergar bem o desenvolvimento deles? Agora, a Helena na creche, o Gabriel, quando ele também entrou na creche, o que mudou, assim, no desenvolvimento deles? Muda, muda. Primeira coisa é conseguir ter um pouco de distanciamento. Você percebe, quando a criança vai pra creche, que eles ficam mais ali naquele outro cômodo, um pouco. Então, agora eu percebo que também ela tenta se fazer entender. Eu percebi nela que ela se preocupa em ser entendida. Para explicar como São Paulo encontrou soluções para atender mães como a Edilaine, vamos conversar com Alexandre Schneider, que foi secretário da Educação da Capital Paulista por duas vezes e esteve diretamente envolvido nas ações para enfrentar a defasagem de vagas. Alexandre, obrigado por me receber aqui no Singularidades. É super bom te encontrar de novo. Meu nome é Alexandre Schneider, eu sou presidente do Instituto Singularidades, uma instituição que forma professores para o ensino básico. Eu fui chefe de gabinete da Secretaria da Segurança, fui professor e pesquisador da Universidade de Colômbia e fui secretário da Educação de São Paulo por duas vezes. Eu acredito na educação como um passaporte para um futuro justo, próspero e sustentável. Você foi secretário municipal de educação e fez parte de uma gestão que tomou uma decisão política de priorizar creche e os mais pobres, que depois foi desenhada e implementada. Eu queria que você contasse um pouco como que a gente chegou nesse resultado hoje, São Paulo sendo uma referência nessa oferta de creche. O primeiro movimento que a gente fez foi tentar entender qual era o tamanho dessa demanda. E aí o que a gente fez foi informatizar toda a demanda e criar uma fila pública para que todo pai e toda mãe da cidade e todos os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, a Câmara de Vereadores, pudessem saber como andava a fila em cada uma das regiões da cidade. O segundo movimento já foi o de planejar a partir dessa demanda. Quando a gente tem pouco dinheiro ou quando a gente tem um problema muito grande que não dá para resolver de uma vez só, a gente tem que olhar para quem precisa mais. Então são as crianças pequenas de creche e são aquelas que estão nos lugares mais vulneráveis da cidade. Para a gente fazer isso, o que a gente fez foi um planejamento para micro-região. A cidade de São Paulo lá é dividida em 13 grandes regiões, são 13 diretorias regionais de ensino. E cada ADRE é dividida em unidades menores, que são unidades da educação. Para cada uma dessas unidades a gente tinha uma meta. A gente tinha que fazer vagas em creche onde for mais necessário. Porque essas crianças mais pobres estão numa situação mais difícil que aquelas que têm mais recursos. E ali também está a maior demanda da cidade. Eu acho que a grande lição que a gente aprendeu foi que a gente sempre tem que olhar para quem precisa mais, em primeiro lugar. E depois a gente vai trabalhando para universalizar o atendimento. Tudo isso seria muito difícil de ser executado sem o uso intensivo da tecnologia. Quando a gente foi fazer o primeiro levantamento de quantas crianças estavam na fila, a gente descobriu que as escolas anotavam em cadernos. E isso foi muito interessante porque quando a gente digitalizou essas informações, a gente viu que tinha mais criança na fila do que criança na cidade de São Paulo. Por quê? A mãe não confiava na prefeitura e em mais de uma unidade escolar para fazer a matrícula do seu filho. Aí, quando a gente informatizou, a gente também conseguiu entender o tamanho da demanda, aonde a gente precisava atuar mais. Com esse processo, a gente começou também a ter uma relação com os pais de oferecimento de mais vagas do que numa unidade só. Então, com isso também a gente conseguiu movimentar a fila mais facilmente, que a mãe ia lá e verificava se topava aquela matrícula que a gente estava oferecendo para ela ou não. Foi um projeto que conseguiu chegar ao objetivo. Esse serviço chegou para quem mais precisava. É reconhecido tanto pelos profissionais quanto pelas famílias e envolveu o esforço de cada gestor regional, do secretário municipal de educação, envolvidos nesse objetivo de oferecer um serviço de qualidade, um serviço melhor para a população desde a primeira infância. Precisa-se ter muito compromisso com efetivamente alcançar esse objetivo e não só com os números. Demonstrar para a sociedade que fez alguma coisa só tem sentido quando essa situação chega de verdade para a população que mais precisa. E você acha que é possível em todos os municípios a gente ter isso? Certamente é possível. É uma questão de querer. A gente quis gestões de partidos que eram de oposição à nossa. Também quiseram e fizeram. Essa é uma obra coletiva. É uma obra da cidade. A principal estratégia de São Paulo para aumentar o número de vagas foi a parceria com organizações da sociedade civil. Esse modelo, também conhecido como conveniamento, possibilitou expansão com velocidade, menor custo e mais flexibilidade. Com essa estratégia, em menos de 15 anos, a fila diminuiu 20 vezes. Lá em 2006, eram quase 200 mil crianças à espera de uma vaga. E esse número caiu para 10 mil em 2019. Em São Paulo, existem hoje mais de 2 mil creches conveniadas parceiras, responsáveis por cerca de 85% das matrículas. Nós fomos lá conhecer uma delas, gerida pela UNAS, a Associação de Moradores de Heliópolis, bairro da zona sul da cidade, conhecido por seu projeto de se tornar um bairro educador. Na UNAS e em Heliópolis, a educação e a primeira infância vem em primeiro lugar. Essa foi a nossa primeira creche aqui dentro. E ela surgiu a partir de um movimento. A gente tinha a criançada muito dentro de casa, e aí para nós foi uma vitória muito grande quando a gente implantou essa creche. E a gente sabe que, na verdade, de 0 até 5 anos, é quando mais a criança necessita desses estímulos. Hoje ela é conveniada com a Secretaria de Educação do município, e para nós é muito fundamental. Essas experiências aqui de São Paulo e Londrina mostram que é possível. É possível a gente garantir uma oferta para todos, para os que mais precisam, com qualidade. Apesar de muito diferentes, Londrina e São Paulo encontraram soluções que podem inspirar gestores por todo o país a encarar o desafio e assegurar creche para as crianças que mais precisam. Um processo que envolve mapear e centralizar os cadastros por vagas, fazer parcerias e pactuações prévias para evitar ações judiciais, estabelecer critérios de vulnerabilidade e ampliar vagas para as que mais precisam, e claro, monitorar a qualidade do serviço. O Brasil tem jeito, e o jeito é a educação. Uma educação que seja comprometida com o desenvolvimento integral das crianças. Música 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 Música